Antes de iniciar o vídeo, 3 horas da manhã, ou a 3 e meia, vou postar vídeo dessa madrugada mesmo, tá tendo visu, tá tendo like, tá tendo comentário, mano, só tem 15 vagas pra palestra esse domingo das 3 às 7 da noite, o link tá na descrição, mano, não percam, mano, é a última vez que você vai ver esse trio junto até final do ano, vamos palestrar, tem brinde pra caramba pra vocês, Toguro, Akira e Chessbra, a chance de você estar com a gente, a última vez esse ano, não sei se o Chess vai vir ano que vem, então o link tá na descrição, das 3 às 7 da noite, Toguro vai palestrar, vai dar o melhor, porque eu tô aprendendo ainda, a oportunidade pra eu aprender, por isso que eu quis fazer essa palestra, dar o melhor que eu aprendi, que eu fiz todos esses anos e trazer pra vocês, vai ter brinde, vai ter o Akira palestrano também, o bicho é brabo, ele veio da humildade, né, veio da quebrada e chegou onde ele tá hoje, então o cara tem pra agregar, tem o Chess também, tá com nós, tamo aí, jogando Yogiuzinho, tamo junto, federiza sempre um like, vídeozão na madruga pra vocês. Olha o que chegou pra nós aí, galera, vídeo novo se iniciando, é pumpshop.com, site americano de venda de suplementação, pega a visão dessa marca, mano. Esse é o pré-treino mais pesado que eu já tomei na minha vida, não tenho nada com a marca, nem ganho, nem tenho, nem ganho nada do site, né, pai, vai tomar o pré-treino hoje? Ah, vou tomar, mas eu não, mas eu não, não, vamos que vamos. Mas vamos que vamos? Esse morreu, esse morreu, vai morrer. Não, vou tomar, não vou treinar, é diferente, tomar o pré-treino, ué, tomou o pré-treino dessa treina automaticamente? Pega a visão, chegou, mano. Não, eu vou tomar o pré-treino. Isso aqui é um homogênico. Sim, sim, sim. Pesado essa marca, fellas. Não ganho nada da marca. É porque realmente eu curti esse pré-treino, já comprei ele várias vezes. E a galera da Ipamp Shop manda pra nós aí. E tem o cupom Toguro aí, não, cupom Frango de Academia, galera. Te dá 20% de desconto aí, então você gosta de importar e quer um site confiável, mano. IpampShop.com, vídeo novo se iniciando. Vou dar esse pré-treino pro cara, tô, pros caras, né. Tô extremamente ansioso pra ver esse sabor aqui, véi. Manga com pêssego, qual a chance de ser bom? Ainda bem que não pode mandar real nos vídeos, né, mano. Não for bom, mas a fala real não ganha nada. E vem até um multivitamínico, véi. Caralho, a marquinha tá vindo, hein, cara. Não é, não é. Cara, vocês vão com mais por lá, né? Vamos lá. Oi, mas também, filho? Não, eu tenho muita, eu tenho muita raiva, não sei. Não tá aí na câmera lenta? Não sei, não. Esse é o seu, pai? Não, é uma marca que eu sempre compro no... Ó, tem agora lugar pra furar, ó. O suco não tinha, pai. Novidade, lançamento, sabor. Manga. Mango? Sim. F*** eu eitei, mano. F***! Mango amointa. Mango & Peas É muito bom Eu não sei, eu já tento, mas estou feliz Eu acho que o smell é correto É muito bom Nose of the gods Nose of the gods É muito bom Não tem negócio Sem negócio Eu gosto do sabor O smell é bom Espero que ele tenha gostado Double scoop aqui Não, não Não, não Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Fala o que ele menos presumo em inglês Ele botou o guru Ele falou pra você mesmo Falou que ele ficaria feliz se ele falasse português como você fala em inglês Tipo assim Desmereceu hein Você falou isso pra ele que você ficou chateado com ele Ele começou a rir Ele sorri Esse cuzão Ele nem tá entendendo o que você tá falando Dá pra xingar ele né E aí cuzão Olha ele Olha o filme aí Mas o bicho é gente boa né mano Puta que moleque gente boa Cara mano, gente boaça velho Gostei, ele falou que vai andar comigo de moto mano Será que ele anda? Qual a chance Não, ele falou que andava Mas quando ele viu empinando ele ficou com medo Aí ele falou que se eu andasse normal ele iria E aí mano E aí Você gosta de motociclete? Eu gosto de motociclete mas não Eu gosto de motociclete mas não Eu quero a toast to Brazil Eu quero a toast to you and your family And everyone that invited me to this house Made me feel really really welcome Very very special I want to say thank you Oh my brother I'm crying now I don't want to make you cry I've been here for a month It's been a long time away from my family and my friends Like I miss my family and friends But you and your family And made me feel at home And I want a toast to that Life love and health Oh my God Nossa que declaração Eles declarou pra gente rapazia E um pão. Brindou Deve, cara. Bebe primeiro, depois você explica. Ah, tem isso? É, brindou Deve. Oh, na verdade, o sabor é bom. Isso aqui é forte, com certeza. Será? Ah, com certeza. Ele toma depois e ele fala, isso aqui é forte. Bom, todos os bagulho que eu tomei esse homem deu uma brisa, mas é esquisita. Pão, já? Diga a palavra que você aprendeu hoje. Eu já esqueci. Lindo. Oh, lindo. Oh, sim. Lindo. Oh, sim, alien. Bruxia. Sim. Ele faz um... Brotherhood. Brotherhood. Brotherhood, cara. O que? Top. Top. Zika. Zika. Zika é como... Zika? Brotherhood? Não, não. Especial. Legend. Amazing. Venha o bilir. César. Englês é melhor. Zika. 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 Agora é hora de fazer um palco. E sabe o que? É verdade, parece bom. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Vamos lá. O que é? O que é? Olha a barriga do nosso. Não, não. Show me? Olha a barriga do nosso. Ah, p***, você tem os olhos. Eu gosto da cor. Você viu esse filme? Ah, eu acho. Joker. O que é o nome da sexy b****? Hailey King. Hailey King. Ela é bonita, mano. Mauren. Onde é o Joker? Doi eu aí, pai? Que dói pra caralho. Dói um pouco, hein? Dói. Porque é muito detalhe, mano. Hello, eu sou Hailey King. Melhor pessoa, velho. Tô apaixonado. Ele vai pra casa. Não, mano. Deve ser um B.O. da f***. Ele vai sair pra casa, velho. Não para. Não fala português. Isso que é f***. Não para, pai. Quem vê de fora acha que é fácil. Tava vendo uns vídeos? Não é fácil, galera, falar em inglês, mano. Tipo assim, você tem... Mano, eu até desenrolo. Inclusive, vou até voltar pra ver a gramática, né? Mas quando você... Ah, eu vejo Netflix, bababá, bababá. Mas na hora de falar, na hora do campo... Eu fiz curso dois anos... Eu fiz dois anos de inglês. Eu entendo bem e não consigo desenrolar nada pra falar. Eu travo... Tipo, por exemplo, eu consigo falar a primeira frase. Aí quando ele já fala a segunda pra eu responder, eu já tenho que pensar no que eu vou falar. Eu já me perdi. Eu já... Ai, caralho. Marcelo, fala aí, tá ligado? Marcelo, fala aí. Como é que faz isso aqui, ó? É f***, mano. Difícil. Tá se dopando aí? Hum... Sobrou um pouco. Eu sou mal. Não vou deixar um pouco. Vou dar uma regada. Não! Vai ter que tomar tudo. Sério mesmo? Eu não vou treinar, viado. Pô, tem uns caras que... Eu vou ficar loucão com a minha família lá no... No jantar com a família. Loucão, caralho. Vai, mano. Os caras quer te levar pra outro rolê depois, mano. Pra onde? Vila 4 e Halloween. Os caras me falaram hoje, mano, desse rolê. Ah, mas falta que eu venho a sábado. Então, já... Já em meio da felicidade, mano. Partiu? Você partiu aonde, Thiago? Vou levar o Chess e o Donuts pro Halloween do Vila 4. Entendi. É, ué. Qual o problema? Nada nenhum. Tá suave. Eu sou de boa. Eu sou de boa. Eu sou de boa. O cara... Quem tem cú tem medo. Agora desliga a câmera, ele vai tomar uns culatos. Né, Thiago? Quem tem cú tem medo. Pode levar? Tá, pai? Tá terminado, mano? Tá terminado. Ó quem colocou o rois, pai. O brinco tá doido, tá, moçoca lá. Tá lá? Olha lá, olha lá. A vizinho vai matar esse cara. Vai matar, pai. Vem, more. Vem, more. Vem, mais. 600, pai. Isso aqui não é robozão? Não, é robozinho. 600. A Hornet não é robozão na quebrada. Como é que... Ah, não, mano. Foguete? Foguetão. Foguetão, foguetão. Foguetão. Eu falo... Às vezes eu falo nas minhas postagens... É... Toda no meu... 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 Ronda é ronda, né, mano? Mas tá no seguro? Tá no seguro. Não dá pra andar sem seguro, né? Porque eu... Andar sem seguro é pedir pra... Quem não tem seguro não tem nada, mano. É bonito essa moto, hein, pai. E a galera do YouTube, curte ela? Mano, o pessoal do meu canal gostou isso. Cara, eu tenho uma meiota, né? Só que tá arrumando que eu tomei um rola. E... E tô com essa aqui. Só que essa aqui não é minha. Eu não sei se eu vou ficar com ela... Ou se eu vou ficar com a meiota. Vou ter que vender uma das duas. E a XJ, deu rolê? Curtiu? Curtiu, mano. Tá nozinha, motoca. Top. Gostei, mas eu não sou muito fã de XJ não, velho. Sou rondeiro, mano. É fraquinho, é fraquinho, velho. Eu também não curto não, mas a minha ficou bonita. Não, a moto é bonita. Mas você prefere a Hornet, não prefere? Prefiro, óbvio. E não chama mais atenção? Chama. Mas é que essa tá colorida, né, pai? Sim. Não, mas eu digo até... Presença, né? A Hornet, pai... Mano, a Hornet é uma... Você chega numa mina e fala... A mina, que modo você tem se falar? Tem uma Hornet. Você é louco, a mina goza, velho. Aí você vai falar assim, eu tenho uma XJ. Tipo assim, não é desmerecendo... E falar que tem as duas, pai? Aí você... Aí você... Aí você... Aí você... Aí você... Caralho. Mano, bateu, mano. Bateu. Ele tá com o cigarete ali, pai. Bateu, grana. Bateu, meu irmão. Tipo um par de Abreus. Um. 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 Os caras estão na brisa do pré-treino, retardado mental, né? Bateu, você acha, pai? Bateu. Vamos tentar. Foi o pré-treino, eu não ia aguentar fazer tudo isso. Ah, pai. Ele fez força, viagem. Deixa eu seguir o session, eu vou terminar. E o barulho, pai, darei pra ouvir a sua? Eu tava pilotando a minha moto sem ouvir, eu tava só sentindo o motor, tá ligado? Mas tá... eu não gosto não, viagem, sabia? Chama atenção, né, mano? E por exemplo, se eu der um grau com essa moto, você precisa ver o barulho que ela faz... O bagulho conta pra todos os policiais. As motos viram aí, ó. É motão, mas não tá o barulho da sua, não? Tá, não. Tá no... Pô, a placa do jeito que tá aqui, eu acho que você não toma multa, não. Não, porque tem isso aqui, ó. É. Esse suporte, mas eu vou tirar ele. Não, não tirar não. Vou tirar pra cá. É imóvel, né? Mas pra quê que você vai tirar esse bagulho? Pra subir a placa, não mostrou nada. Mas assim, você não vai tomar multa, não. Vai na foto, né? Ah. Foda-se a foto, viagem. O importante é não tomar multa. Pô, CBR. CBR é chave, né? Chavosa, né, mano? Pobre robacena, né? Não, a sua, a sua, todo mundo ficava olhando. Quando a gente passava, os caras olhavam pra sua por causa do barulho. Mas aí? A olhava pra mim é por causa da cor, mas não dá, tá nem podendo. É original de fábrica essa cor aí? Original de fábrica. É a tricolor. Parece que essa cor é a da moto ou nada a ver? Como assim? Que vermelho o quê? Esse é um laranja? Não, é vermelho não. É vermelho. É diferente, pô. É que o seu laranja é muito forte, né? Mas aqui é vermelho, vermelhinho. Vermelho, azul e branco. Tricolor. Olha a turma do barulho aí, pai. Olha a turma do barulho aí, pai. Olha a turma do barulho aí, pai. E aí, pai? 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 Você tem direito a um presente ao meu alcance. O que você deseja? E aí, cara? Mulher. Mulher, pai? Sem tomar testes. Imagina se toma. Toma. Quer mulher mesmo hoje? Uhum. Casarão ou o quê que é? Umas duas, três, tá bom. Pô, é preju, pai. Gente, qual a cada uma, viado? Uma? Uma. Uma eu pago. Fala assim, presente ao mesmo, também é presente. É isso que eu vou no aniversário, né? É, pô. Mulher. Mulher? Mulher. Caralho, olha... Fabrizio escolheu presente de aniversário. Esse é o título, então? Esse é o título. Porra, e já vamos analisar o shape aí, pai? Vamos, tá ligado. Pô, raspa esse saco mesmo. Nossa! Que isso, brother? Eu raspei, vai. Raspei o quê? É texto, velho. Que texto? Tá alto, velho. É natural que não tá tomando texto. Você raspa no passado. Mas é natural por... Como é que as mulheres navegam aí? Não, não, não. É bonitinho, né? Não, não, não. É bonitinho, né? Levanta essa foia, levanta. Galera, deixa eu fazer uma análise aqui do shape do Fabrício. Aqui melhorou. Tá melhorando até o pinto, velho. Tá mágico. Só que melhorou só de lado, tá tipo o Cerveró, tá ligado? Tá ligado, velho. Tá ligado, velho. Aí vai ter que realmente fazer um trabalho de... Um trabalho de cirurgia aí, ó. Aqui também, velho. Eu não vim daí, pai. Postura. 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 Pai, mudou ainda o que tava, velho. Olha, já tá virando uma ropa, mano. Levanta a cabeça mesmo. Vira de lado só pro escoço. Ó. Mano, ele tava mais gordo aqui, velho. O formato aqui já tá... Mas ele mudou depois que vocês deram bronca nele, né, pai? Sim. Nós deram, mano. Você acredita que a gente levou o Fabriziz? Na... De duas balanças. Ele falou que as duas balanças tava já, tava com 103kg. E endoidou que, em dois dias, perdeu 4kg, velho. Mas só fez o que tinha que ser feito. Só o que tinha que ser feito. Vacilão. Mas o problema é que ele não emagrece rápido, ó, galera. Ele tem o potencial de engordar rápido, né? Então... Ele errou, comeu... Tava comendo o quê de errado aí? Nós fomos nos rodizes de churrasco umas duas vezes e foi maior. Porra, velho. Ele tava... Ele tava comendo escondido. Não, porque aqui é assim, porque aqui é frango. Tava comendo pano. Ô, Mônica, eu preciso de visu. Analisa o shape do Fabrício ali, tá assim? Eu não sei. Eu não sei. Vem canal só. Olha o shape. Não, mas eu já... Ó, eu já até parabenizei ele. Eu preciso de visu. Foi foda. Ele quer fazer não parabenizar você, não? Não foi, não? Sem parabenizar. Não foi, não. Dá um abraço. Dá um abraço nele, mano. É, um abraço de aniversário, é. É, um abraço de aniversário. Parabéns, mano. Tudo bom? Não aperta muito, não. Ó, cuidado com ele, hein? Não, ele é respeitador comigo, tá bom? Tá vendo? Eu já disse. Decapimento. É só chegar amanhã e mudar a fossa. Perto, é foda. Ficou tímido com o penalti mesmo, né? Cuidado. Ele muda, né? Mudou, né? Mas sério, pai. A sua teta tava bem maior, velho. Tava, mano. Aqui, ó. Aqui perdeu bastante. Se bobear, viado. Não vai nem precisar fazer cirurgia, hein, mano. Não. Ah, eu espero que não, velho. Ele merece, mano. Sem bruxaria ainda, hein, pai? Sem. Imagina quando entrar. Vai entrar, pai? Não. Calma, pai. Calma. Calma, pai. TGH. 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 TGH, né, pai? TGH, será? Tinha sem médico. Pega a visão. Quem canta essa música aí, pai? Eu acho que é eu, velho. Você que produziu aí, pai? Foi nós que fez o trampo, obrigado. Caraca, fala pra rapaziada sua caminhada aí, seu nome, né? Pra... Às vezes a galera do meu canal aí curte o funk, às vezes nem sabe, né, pai? Boa família, pra quem ainda me conhece, sou MC DN. Vim fazer esse trampo aí. Dê, ele veio de Denis, pai? É, de Denis, isso, Denis. Meu nome é Denis. Aí... Seu grupo vai participar do meu clipe, maior satisfação. Vai fazer esse trabalho comigo aí. Tá com nós, pai? Vai jogar os... Nós temos robozinhos aí, dá pra brincar lá no clipe? Pô. Dá pra brincar com força. Então é o seguinte, rapaziada. Mas é o seguinte, mano. Minha prima falou que quer ser uma figurante. Que roupa ela precisa... Ela tem que ir pra bugar, ó. O clipe. Ai, 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 ai. Qual que é o kit da quebrada? O kit da quebrada... Misioneira no pé. Misioneira no pé. Um shortinho mostrando a popa. Fica da arte. Subindo a garupa e fica com nós. Tá vendo, pai? Vai ter que lançar um shortinho. Tá curto esse short? Tá longo, não tá? Tá, tá, tá. Mostra aí por aí ver. Tá longo? Deixa eu ver. Um short desse tamanho aqui é longo? Ah, tá bom. É mais porque esse. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom? E é quê? De biquíni, pá? Biquíni não, Dinheiro. É, tem que ser aquele... Mano, não sei. É bólico. É top, top. Vai ter que comprar amanhã? Que cor? Rosa? E ela pilota também, pai. Nossa, melhor ainda. Aí, ó. Já joga. Já vai no toque da moto. Imagina, na moto daquela ali. Olha lá. E você aguenta aquela moto? Aguento, por que não? Não aguenta botar o pé no chão. Vixe, cara. Aqui foi o pé no chão. Ela é grande, mano. Ela é grande. Até que é alto. Muito bom. Eu fico na pontinha, pai. Eu fico na pontinha do pé. É grande. É grande, é grande. Eu vou botar banquinho. Então é o seguinte, rapaziada. Sabadão, esse sábado, vamos estar aí na cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes lá, pai? Isso, Cidade Tiradentes. Você nasceu lá, pai? Eu nasci em tatuapé, mas eu morei lá há muito tempo. Não, você é louco, sofreu. Tatuapé é playboy, né, mano? Tatuapé. Mas só nasci de lá pra favela. Só nasceu. Só fui lá no hospital. Só nasci. Só fui pro hospital. Ele tava passando tatuapé na hora. Não, ele tava passando tatuapé na hora. Falando, é isso aqui. Senão vai nascer dentro do carro. Então, sabadão vai ter clipão. Que hora? Tem que estar lá? Tem que estar lá às 11h30. 11h30. Começa a gravar meio-dia, família. Meio-dia. Bmzera. Bmzera. Nome da música aí. Os caras lançaram Bmzera no rolê. Tatuado igual a nós. Vai participar e o clipão vai sair no nosso canal. Quando a música tá pronta, pai? É... Mano... O clipe, quer dizer? O clipe vai demorar em que? Cerca de três dias. Três dias já tá no... E quer lançar que dia aqui pra galera já. Vai sair no meu canal aí, galera. Clipão. Isso, no canal do Toguro. Quando você achar melhor, pai. Pro que você falar pra mim... Então nós vai gravar. Vou gravar os bastidores. Sabadão. Acompanha que tem história, mano. Se não... Não tem amor, não tem valor, mano. Não adianta nada você ouvir os caras estourar daí. Mas os caras não tem humildade aí. Brotou na quebrada. Acreditou no trabalho aí. Vamos sair. Canal de musculação meter um funk, mano. Será que vai virar? Eu curto, mano. Quem não curte funk aí? Todo mundo curte funk. Toca funk lá no Nordeste? Toca, né? O que mais toca no Nordeste? Toca aquele negócio de canetinha azul, não, né? Com certeza. Isso aí, na verdade, é o que estourou lá agora. O cara comprou o direito dessa música por 700 mil. Quem comprou? Tal de... Acho que é Léo Magalhães, é isso? O cara que toca esse canetinha. Para, mano. Essa música eu não sei nem porque bombou. O pilhão... Não sei se é fake news. Mas eu vi lá que o maluco comprou o direito autoral. O cara já deu uma patenteada lá. Sei lá, fellas. Eu não sei porque essa música tá virando. Mas acompanha, mano. Sabadão. Vamos ter clipão aí. Vou mostrar os robôzinhos que nós temos aí para ir aí. Para você ver se você aprova, né? No clipe, né, pai? Tem que ver. A família já postou os robôs lá no Insta dele. Eu já aprovei. Tá aprovado. Tá aprovado? Mas tem que ver, né, pai? Pessoalmente. Não, aí tá ligado. Tá ligado. Mas você tem moto? Não, não. Tem um carrinho que a pai não escorre. Mas moto ainda não tem, não. Mas se Deus quiser ela vai lançar uma. Qual o sonho? Mano, uma horneteira. Uma horneteira, né, pai? É o sonho da quebrada, pai. O sonho da quebrada. Fazer maravilhoso. Fazer maravilhoso. Falou de deixar desmioladinha. Já era lá. Sonho, né, pai? Então acompanha aí, ó. Ô, mano. Mas de novo? Não, é essa semana que vai entrar. Essa semana. Não, então. Só tá de hora, né, Fabrício? Tá de hora. Pô, irmão, você veio pra casa pra falar vou treinar, vou treinar e tá... Hoje eu não tive tempo, né, meu? Hoje foi complicado. Acabei de 24 horas ali, mano. Não tem desculpa, não. Porra, mano. Vai comer não, Fihão? Comi uma agora. Do quê? De frango. Quer pizza aí, pai? Serve aí, pai. Não, não. Tô, Beto. Tô na dieta. Tá dieta mesmo? Caraca. Comeu quanta já, Fihão? Não sei, mas até cansei. Já cansou de comer, Antô? Não tem. Fora as bordas que o senhor deu para as bolas. Seguinte. Boa. Nós tá montando academia ali, Head Feature Menino Matarazzo. Tá com nós. E se você não treinar, você não entra mais aqui, pai. Todo dia. Já volta da escola, vai pra... Vai antes pra... Ó, dá tempo pra você tomar banho. E... Não aguenta não, ele? Não, não, velho. Sobrou oito pedaço. Quem comeu? Hã? Quem comeu oito? Foi eu. Você vai meter sempre como assim, velho. Mano, até... Não merece, pai. Eu tô no foco. Eu mereço. Fez até o bagulho no olho aí, velho. Que isso aí? É, os risquinhos aí. Deixa eu pôr... Pode escolher barras. Então, ele vai ter objetivo aí, ó. Tranquilo treinar? Vou pro Fabrício. E aí, Fabrício. Tá na hora dele começar a treinar já, né? Se não, depois que chegar nos... 2,19 anos vai sofrer. Aí, ó. Já tem, é lá. Aí, ó. Rapaziada aí, ó. Tem tudo. Já tem tudo. A zona rolando. Vamos ver lá, pai, as motocas? Pra aí você curte. Vamos lá, vamos lá. Tá com nós, pai, lá. Você é louco. Então vai estralar. Sonha a hornete, pai. Sonha a hornete, hein? Você vai montar a domena no clip, então. Sonha a hornete, hein? Vai ficar com o clip como essa. Vamos chave a tuba, família. Vai precisar, pai. E cinco, bailão Bailão Aí, valeu teu guru pela oportunidade Tá com nós, mano Pureza, tá ligado? Muito obrigado Eu vi, mano, eu nasci vendo O barulho dessas motos Na minha quebrada, mano, é uma satisfação Ter oportunidade de ter Os rabetão e ajudar a galera aí E detalhe, a gente tava trocando umas ideias ali em cima Outro bagulho pra provar Pra muitos, a gente, mano, como Menosada aí, ver vários Vários caras tem o bagulho, fala, carai, sou quem mexe Com o bagulho errado Nós tava pensando isso aí, mano, os caras Sei lá, cinco anos atrás, seis anos atrás Os caras passavam de hornetão Falavam aí, mano, esse mano aí é ladrão Mas não é assim, viu? O cara tudo tatuado aí, mano Fala, fala, mano, esse mano aí é ladrão, mas ó, mano Moleque guerreiro, batalhador Nossa, os caras da minha rocha que eu Tô no cartão, pô, essas ideias Toda hora, pô, mano, o cara três motoca Na luta, fala Gostou do canela seca, pô? Estranho louco, bagulho, fica como Arrasta na quebrada Tinha o maior, pô, tranquei, mano Tinha o maiorzão Cara, você é louco, o barulho da bicha já é como O Zizinho tá como, pô? Bagulho tá bom, bagulho foi difícil É isso aí, galera, vamos ver Sabadão, vai ter clipe lá Eu vou sair de vermelho Vai lá de vermelhão, pô? Vai lá, vai na preta Vai nas três logo Caralho, bagulho Tá com nóis, sabadão, galera Cidade de Tiradentes aí Focou que é a rua lá? É, rua Três de Irmão Vamos começar a gravar lá, hein, família Só encostar Ele vai estar presente As bazucas também Tamo junto Tem que ter as moedas Pra ter os contados das minas Tem, tem Eu só vim em cinco, mano Em cinco Uma já vai aqui em cima É, uma já vai Mano, família É a prima É a prima Trampo na padoca Na padoca Quem quiser comer um pãozinho quente Mas você é dona da padaria, quer? Não, não É o meu empresário Meu coroa Cara, aí você dá um trampo, né? Cola lá Pode colar que não vai estar com Caralho, sete horas Mas você faz pão lá, pô? Não, eu fico só no caixa, né? É só... Caralho É só que eu fico só Fico lá só de boa, mano Mas assim, sete horas Tem que estar na resposta Senão morre Porra, pai Senão morre Tamo junto Sabadão vai ter clipão pesado Pô, lá, quero ver geral No meu clipe, hein, família É nóis, pai Tamo junto, hein Valeu, pai É nóis, rapaz Acabei de realizar o sorteio Da placa de vídeo pra vocês O ganhador tá aqui, ó Todos os meus sorteios São honestos Não faço questão de roubar Não cheguei aqui Nonde eu tô Trapaceando Então a questão é Todos os sorteios que eu faço Os meus Se eu confio E afirmo Eu boto minha imagem Boto minha carreira Boto a nossa véia No jogo Eu só quero que realmente Quem ganha Quem participou Quem tá junto E pode ser você O próximo Primeiro sorteio De uma placa de vídeo Que eu nunca fiz Sempre vez no iPhone E Apple Watch Mas deu bom Deu o ganhador Participa dos sorteios, galera São sorteios reais Você só vai ter a concorrência De ser meu nego Mas pode ser você